Olá e bem-vindo à Escola da Casa. Hoje vamos criar uma zona de gaming em casa, sem gastar muito. Começamos pelo nível 1. A mesa e a cadeira. Escolher uma mesa regulável que se ajuste à altura do jogador é essencial e uma cadeira ergonómica oferece conforto extra, importante para resistir a muitas horas de ação. Nível 2. Criar um ambiente certo. Um móvel vitrine permite a exposição de equipamentos e peças especiais de coleção que dão personalidade a qualquer casa. Nível 3. Acessórios. Não esquecer o tapete para o rato, o suporte para os escoltadores e outro para canecas, para não entornar nada com a emoção da vitória. Último nível. A iluminação. Umas calhas de iluminação LED fazem toda a diferença. E agora, que comecem os jogos! E agora, que comecem os jogos! E agora, que comecem os jogos! Obrigado.